canela em pó e sua rosa do deserto ela vai sair muito botão de flor eu falo isso e ninguém acredita minha rosa do deserto todo mês elas flora assim que essas flores aqui caem ela depressa já sai uma peca nova para florir essa daqui caiu tudinho olha aí como é que já está ficando aqui para florir todinho de novo aí o segredo uma colher de canela aqui e você vai salvar sua rosa vai deixar ela linda vou ensinar duas dicas para você aplicar e você ter esse lindo resultado aí nas suas flores a canela serve para qualquer planta de flor e até que não tenha flor também pega uma colher bem cheia dilui dois litros de água já está pronto aqui ó chegou com a canela você vai fazer essa rega netinho qual tempo que eu faço essa rega nas minhas plantas você basta colocar uma vez por semana ela vai ficar bonita bem verde e vai florir bastante eu garanto que você pode usar isso aí você não acredita muito você pega uma rosa fica botando a canela e deixe outro botando só água normal para você ver qual é que vai florir primeiro então gostou das dicas compartilhe me segue aqui tem dica nova todo dia